É hora de recalcular a rota em direção ao bolso. O próximo destino é o aumento de tarifa nos pedágios das rodovias paulistas. O reajuste será de 4,4% em vias administradas por 16 concessionárias do Estado de São Paulo. O novo valor entra em vigor a partir do próximo dia 1º de julho. Para você que diariamente utiliza o sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital ao litoral, o valor passa de R$ 35,80 para R$ 36,80, um acréscimo de R$ 1 na tarifa, que é a mais cara do Estado. De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, os reajustes recompõem a inflação dos últimos 12 meses, em uma contagem de junho de 2023 a maio deste ano.